Olá, e aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, prepare-se, tá? Porque você vai descobrir agora os possíveis novos sucessos da sua vida, as novas músicas da semana, no podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Estamos de olho em tudo que acontece no mundo da música e agora a gente compartilha com você. Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Olha, uma coisa é certa, o Gustavo Lima não quer mesmo saber de descanso e ainda bem, menos de um mês depois do EP O Embaixador Falando de Amor, ele já liberou a segunda parte do projeto. O repertório continua 100% romântico e, dessa vez, Gustavo traz regravações de algumas modas já conhecidas, mas com uma nova roupagem, tá? Como os fãs também querem sempre novidade, ainda tem a inédita, Eis da Sua Vida, assinada pelo Adriel Lima, que já compôs pra nomes como Wesley Safadão, Bruno Marrone, Lucas Lucco, entre outros tantos. E é exatamente essa que a gente mostra pra você agora. Tu sabe por que na minha cama a tua noite termina, é que eu sou o ex da sua vida, é que eu sou o ex da sua vida, é que eu sou o ex da sua vida, a gente nunca termina. E o Henrique Iglesias, hein? Ele andava meio sumido, dois anos já, sim, lançamento solo. É, a gente tá contando, sim, o tempo, porque a gente sente saudades, mas enfim, já podemos alegrar você que é fã do Henrique Iglesias. Ele lançou a nova música Me Passé, é um reggaeton em parceria com o porto-riquenho Farruko, já conhecido por colaborações com Luiz Foncio, J Balvin e Daddy Anki, entre outros grandes nomes latinos. O Henrique estava prestes a sair em uma super turnê com o Rick Martin e o Sebastian Yatra quando teve a pandemia. Então, enquanto aguarda a liberação dos shows, a gente curte a novidade, Me Passé. E é que me passé, me passé de copas, me fui a dormir contigo e me desperté con outra. Outra que está matando a saudade dos fãs é a Marisa Monte. Depois de quase 10 anos sem lançar um trabalho solo, ela aproveitou o seu aniversário no dia 1º de julho para divulgar Portas, o seu décimo álbum de estúdio. A Marisa Monte já tinha planos para entrar em estúdio no começo de 2020, mas com tudo que aconteceu, ela só pôde colocar em prática no final do ano passado. Com algumas gravações feitas ao vivo e, a grande maioria de forma remota, através da internet, a Marisa traz vários parceiros nas composições, tá? Tem seu Jorge, Nando Reis, Arnaldo Antunes e Marcelo Camelo. Ela já havia mostrado o single Calma e agora ela libera para a gente a faixa título Portas. Ouve só. Nesse corredor Portas ao redor Querem escolher Olha só Uma porta só Uma porta certa Uma porta só Tentam decidir Os responsáveis pelo legado do Charlie Brown Jr. fizeram a alegria dos fãs, porque eles decidiram lançar o álbum ao vivo, Chegou Quem Faltava. Esse registro foi feito em 2011, numa casa de shows em São Paulo, tá? É uma verdadeira pedra preciosa. A primeira parte saiu em junho e agora já podemos ouvir o volume 2 do projeto, com mais de 10 músicas desse dia histórico para o Charlie Brown Jr. Dentre tantos sucessos, é até difícil, sabe, escolher qual mostrar para você aqui. Mas hoje vai ser Dias de Luta, Dias de Glória, composição do Chorão com o Tiago Castanho. Não podem me tirar tudo o que tem, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, eu vou que vou. Dias de Luta, Dias de Glória No ano passado, o Major Lazer lançou o disco Music is the Weapon. A gente falou, inclusive, desse projeto aqui no podcast Rádio Disney Nova Música na Sua Rádio, cheio de participações, incluindo Anitta, MC Lan e Rave de Favela. Mas como o grupo é formado por três produtores, o Diplo, o Walsh e Fire e Ape Drums, eles não se contentaram e aí liberaram a versão Reloaded em março desse ano. Dessa vez com a adição da Ludmilla na faixa pra te machucar. Só que eles ainda estavam insatisfeitos, viu? Então, Major Lazer fez o quê? Resolveu divulgar o EP Music is the Weapon Remixes, que, como o próprio nome já diz, traz novas versões remixadas. A que eles escolheram pra gente tocar é a Sesquit, com vocais da cantora francesa Aya Nakamura e do rapper Sueli. A dupla Diego e Vitor Hugo tá fazendo um sucesso absurdo em todo o Brasil. A música Facas é sempre uma das mais pedidas na programação da Rádio Disney. E pra aproveitar todo esse sucesso, eles liberaram mais uma faixa do DVD Equilíbrio. Depois de Desbloqueado e Sorte, agora eles escolheram a música Remédio. É mais uma sofrência daquelas, tá? E ganha mais força na voz potente do Vitor Hugo. O que são palavras permanentes pra pessoas temporárias? Ela vai te machucar, eu sei O que fui eu que ensinei Além de tudo, se eu piscar, você vai ficar solteiro Ela vai disfarçar e levantar da mesa e reclamar do som Vai procurar o espelho e quem toca o batom 1, 2, 3, reggae! Não tem jeito. Semana sim, semana não, a gente vai falar do J Balvin e agora. Ele resolveu inovar. Depois do reggaeton clássico com a cantora Maria Becerra na música Que Mas Fues Agora ele investe no eletrônico. Pois é, e pra isso ele chamou o mais premiado artista da história nesse gênero O DJ e produtor americano Skrillex. Eles gravaram juntos a faixa Indagueto Que contém trechos de uma música que fez muito sucesso nas pistas nos anos 90 E tem quase o mesmo nome É Indagueto Essa faixa foi gravada pela cantora americana Crystal Waters E ganhou inúmeros remixes ao longo dos anos Essa é a versão do J Balvin com Skrillex É Indagueto É Indagueto É Indagueto É Indagueto Isso se jodiu A vecina não sei que bebeu O vecino não sei que aprendeu A gente não sei que lhe deu Mas todo mundo está louco Todo mundo, todo mundo está louco Todo mundo rayado do coco E eu só sei que montaron É Indagueto É Indagueto É Indagueto É Indagueto Diz aí Você curte um forró eletrônico? Ó, então essa é a boa da semana, viu? Paredão no talo É a nova música do Jonas Esticado Que abre o novo álbum de mesmo nome O trabalho tem a participação do Thierry e do DJ Ives E isso era lançado em duas etapas, tá? É um EP no final desse mês E o disco completa em agosto Daí até lá a gente curte um Paredão no talo Mais uma do Jonas Esticado E que tem tudo pra virar hit Você não precisa mentir quando for postar fotos das suas saídas Localização diferente de onde cê tá Só pra não me dar pista Não adianta querer te esquistar Não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação Atualizo os meus stories pra tu ver Na semana passada, a gente falou aqui, neste podcast, sobre o Metallica E se você perdeu, quando acabar esse episódio aqui, dá uma procurada, viu? Metallica tá celebrando 30 anos do lançamento do consagrado disco The Black Album E claro que tem comemoração, né? Pra isso, eles vão liberar dois álbuns que sairão no dia 10 de setembro É o The Black Album remasterizado e o The Metallica Blacklist Com a participação de 53 artistas em diferentes releituras das canções desse disco de 1991 Nós mostramos no episódio passado a nova versão do clássico Nothing Else Matters Com a Miley Cyrus e o Elton John, entre outros artistas, né? Agora, a faixa Sad But True ganhou três novas reimaginações Com a cantora americana St. Vincent O inglês Sam Fender E o americano Jason Eisbell E é essa que vamos te mostrar agora I'm your dream, make it real I'm your eyes when you must steal I'm your pain when you can't feel Sad But True I'm your dream, mind is stray I'm your eyes when you're away I'm your pain while you repay You know, it's Sad But True Sad But True Sad But True A dupla Matheus e Kawan está de volta Provando que a realidade é muito melhor do que a expectativa Pois é, eles estão não só com nova música, mas com um novo EP Esse registro audiovisual se chama Expectativa e Realidade E traz seis canções inéditas e participações, viu? Do Thierry e do Zé Maqueiro A gravação desse trabalho aconteceu em maio, em Goiás E o objetivo deles é levar alegria para os seus fãs que os acompanham há 11 anos Agora, eles querem que você conheça a faixa título Expectativa e Realidade Aliás, falando nisso, a expectativa da vida de um artista É sempre o glamour, tudo muito lindo e tal Mas, na realidade, não é assim, não Inclusive, a gente perguntou, né? Matheus e Kawan, vocês já passaram vergonha no palco ou não? Conta aí Ah, cara, acho que sim Todo artista que fala que nunca passou é mentira Porque a gente sempre passa Eu acho que uma vez minha calça rasgou, assim, por baixo Tive que sair correndo do palco Acontece várias coisas, assim, que às vezes as pessoas não percebem Até porque a gente já tem uma experiência ali Você tá preparado pra acontecer qualquer coisa Mas... Mas já aconteceu várias coisas aí que a gente fica morrendo de vergonha Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Beijar você, Realidade Chorar e beber até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beijar você, Realidade Vamos falar agora do porto-riquenho Pedro Capó Ele tá com nova parceria Ele se uniu à mexicana Sofia Reis Pra música inédita Casualidad Ela é a mesma cantora de hip, com Anitta A letra da música, escrita pelos próprios artistas Junto com o John Leone, o Nicola Zinago e Daremola Fala sobre as coincidências da vida que estão a nosso favor Gravada em Miami, o clipe mostra os dois artistas em figurinos vibrantes E cenários muito coloridos Isso não é casualidade Que tu e eu estemos a cá Porque melhor não aprovechamos Pra que nos preocupamos Isso não é casualidade Que tu e eu estemos a cá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos E a Duda Beat divulgou mais uma faixa do seu novo disco Te Amo Lá Fora Dessa vez ela escolheu o single Nem Um Pouquinho Que traz também os vocais do rapper Trevo E fala sobre um amor não correspondido O clipe traz uma Duda bem diferente, tá? Com Ares de Mulher Vingativa Em uma estética futurista e cyberpunk O vídeo faz referências a filmes como O ET ou Extra Terrestre E ao clipe de Rain On Me Da Lady Gaga É, mais uma parceria pra conta do Kevinho Ele participa da nova música do cantor e compositor O Daniel Caon Chamada Não Se Envolve Foi escrita pelo próprio Caon, tá? O artista ganhou destaque Depois da colaboração com Pedro Sampaio E Wesley Safadão Na faixa Fala Mal de Mim Gravada em São Paulo O clipe de Não Se Envolve Tem muita coreografia, viu? As cenas mostram os dois cantores Em uma batalha de dança Passando por vários desafios Enquanto versam sobre um romance sem compromisso E não quer saber de relacionamento Tá proibido entrar com sentimento Pra evitar o sofrimento E antes de beijar, presta atenção Na plaquinha que ela pendurou no coração Essa novinha é de toque Beija, mas não se envolve No tiga, lá, te ferra E no toque dá o golpe A banda Imagine Dragons Tem atiçado bastante A curiosidade dos fãs ultimamente Mas eles finalmente anunciaram O seu novo álbum O projeto se chama Mercury Act One E promete chegar às plataformas digitais No dia 3 de setembro A capa do disco foi divulgada Nas redes sociais da banda E é bem enigmática Mostrando apenas um homem em queda Bom, depois de Follow You e Cut Road O Imagine Dragons libera mais uma faixa Chamada Rackets Sometimes I wish that I could see you On my day On my rainy day Oh, I'm a wreck Without you here Yeah, I'm a wreck Since you've been gone I've tried to put this all behind me Quando a Marília Mendonça fez uma live em outubro do ano passado, ela cantou cinco músicas inéditas e prometeu lançar todas. E ela tem cumprido. Ela já liberou faixas como foi por conveniência e troca de calçada. E agora para fechar um EP, a Marília liberou a última delas, chamada Nosso Amor Envelheceu. Uma curiosidade desse projeto é que as capas de todos esses singles são reproduções de pinturas famosas, mas com elementos que remetem ao tema da canção. Vale a pena conhecer, viu? Não vá dizer que eu não falei depois Se envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos Podcast Rádio Disney Nova música na sua rádio